Pessoal, o Tracker se aproximando! Ele morreu! Tem um Tracker a menos! Descubra! 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 Outra aeronave! Cuidado, reto! Descubra! 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 Ele morreu! Descubra! 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 Você está testando a minha paciência. 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 O que você está destruindo? Iniciando pegada. O que você está destruindo? Outro chefe destruído! Viver autos escutados. Toma ele! Autos dimensionalizados. Vem carregando! Vem carregando! Aí vem um guardião! Alvos amistados. Para ela, vai fugir-me! Vire pressão para ativar! Vire pressão para ativar! Vire pressão para ativar! Para ela! Esse robô já era! Vai! O tornado está se aproximando! Certo! Passem pelo portão! Temos que chegar naquele celeiro! Para isso que eu precisava! Ele deve ser vindo! Há uma ajudinha aqui? Ele está aqui! Vai, vai! Vamos, estamos quase chegando! Vai, vai! Entra aí! Sargento, já deve ter notado que estão cercados As coisas estão pegando fogo e a sua casa, bem, está destruída Nada disso me deixa feliz Mas se você não sair, imediatamente Não vão me responsabilizar pelo que vai acontecer com você ou com o seu filho Ah, velho idiota, atrás dele! Seu plano de fuga já era, ainda estão atrás de nós Sim, James, eu percebi, continua dirigindo Mas que porra foi essa? A Jean já está exagerando, chamou ela de Vulture Sente-se, não acha? James, olhe as bombas incendiárias Logo adiante, libera o caminho Pai, aonde estamos indo? Porte reval O sítio histórico? Não tem nada lá Não é o que está lá, é o que está por baixo Segura! James, cuidado, esta moto é uma antiguidade Pai, você está preocupado com a moto? Ei, a Vulture voltou Cuidado, querem nos incendiar A esquerda, a gente despista eles nas árvores James, cuidado com as árvores! O que acha que estou fazendo? Cuidado! Ai, isso não é bom Dá coisa firme aí Aqui vamos nós Isso não vai aguentar aterrissagem como aquela Foda-se a moto, eu não vou aguentar outra aterrissagem como aquela Mais bombas incendiárias Cuidado! Ah, merda, cuidado! Haha, isso! Os motores! Vem o túnel logo em frente! Certo, acho que estamos a salvo! O botão está desabando! Voltam a bombardeando a montanha! Ah, só pode ser brincadeira! Já chega! Cansei dessa merda! Temos que botar aquela coisa no chão! Destruam os motores! Cuidado! Vá de incidiarias! É o Belagora! Perfeito! Vamos, pai! Derruba aquela Voltia! Os motores! O núcleo do motor está exposto! Essa é a nossa chance! Calços! Boa! A Voltia está caindo! Segurem-se! Ai, merda! Bom, foi divertido!